Ah, o careca, porque a careca é... eu não costumo dar elogios, eu vi. Não, exatamente, por isso que foi quase um elogio. Tá, então vamos lá. Eles passaram invisível. Ok. Eles estão já indo direto pro boss junto com o trash, é isso? Direto no boss junto com o trash e BL, assim que eu gosto. Aí eu gostei desse time. Beleza, esse time... aqui vai ser pau a pau, eu acho, hein? Aqui vai ser pau a pau. Rogue Combate, aqui não tem nada que você tem que se preocupar. A mina da direita, a mina da esquerda, ela rouba a essência. Tá vendo que ela tá roubando a essência agora? Só que se o Warrior da Reflect funciona, não tem problema nenhum. O boss, vamos lá, são três bruxas. A primeira bruxa, ela dá Mind Control numa pessoa, você tem que bater nessa pessoa. Então o que você faz? Usa os cooldowns defensivos antes. Porque se a bruxa pegar você e você não usar, ela vai usar seus cooldowns defensivos. Então se você tá de mage, usa o bloco de gelo antes. Senão você vai se fuder, tá? Paladino, usa a bolha, senão o bicho vai usar pra você. Tá? Então aqui a gente... A segunda bruxa, você tem que ficar se mexendo. Eles tão na terceira bruxa aqui já. E esse também. A segunda bruxa, você tem que ficar pulando ou andando, tanto faz. Tá? E na hora que ela solta a marca em todo mundo, você tem que separar quando ela vai explodir. Beleza? Na última bruxa, toda vez que você bate nela, ela reflete um pouco de dano. Isso é uma coisinha que o Mili tem que saber só, mas não tem nada mesmo. E quando ela mira numa pessoa, ela dá um dot que arranca tipo 50% da vida e só sai quando você sobe, acho que é 90% da vida da pessoa. Ok? As bruxas, sem ser no tirânico, elas não são difíceis. Como vocês viram, puxar a bruxa junto com os trashs. Aqui a gente tem uma galera, eles tão na segunda bruxa, eles tão meio atrasados, mas eles já puxaram os caras do lado. E, como todas as bruxas... Hum... Como todas as bruxas são casters, você pode ficar interrompendo e refletindo, então não é um problema. Tá? Essas casas são as melhores pra Míticas Dungeons? Pra isso que eles tão fazendo sim. Ok? Pra isso. Não necessariamente pro... Rogue Salt Law. Não, ainda... Não, teve um assassination na... Na Shrine teve um assassination, mas ainda não lembra que ele não mandou bem? Que ele... Não... Tá, esse é o trash dos guardas. Tá vendo o que eles tão fazendo de mais tranquilo? Aquele grupo que o Aipo puxou dois. Ele não. O Rogue, tá vendo que lá em cima tem um cara com sep? Tá vendo aqui o Rogue deu sep? Ele parou um bicho. Ele parou o capitão ali. Então, eles não estacaram o grupo do capitão. Vamos ver o grupo da direita. O grupo da direita pegou os caras da primeira sala, de novo, que eles passaram, junto com os dois capitões. De novo. Essa é a sala mais difícil da dungeon. Esse é o corredor mais difícil. Esse capitão dá muito dano no tanque. Não dá pra você, tipo, tancar dois treches assim, suave. Então, ou você pega o capitão com outra coisa, ou você dá BL, ou você... Tanto faz. Não importa o que você vai fazer, mas... Esse é o trash mais tenso no fortified, ok? Tem dúvida. Podia mostrar o dano no vrô do gluteus, né? Ao invés de mostrar só a luta atual. É, às vezes no final. Eu não sei se mostra no final, mas sim, podia. Talvez mais pra frente. Ah lá, capitão. Eles vão puxar dois pulls de capitão. Agora vai ser tenso. Três pulls de capitão, porque tem na escada. Aqui o tanque vai se fuder. Nota que ele tá com necrotic. Necrotic, ok? Bateu. Tá batendo, tá com cooldown. Na hora que acabar o cooldown... Isso, Ring of Peace. E ele vai embora. Ele tem que, número um, esperar o necrotic acabar. E os bichinhos ele também não quer tankar. Tá vendo? Ó, stunou. O tanque tá longe ainda. Pode ver que acabou o necrotic e o tanque não tá indo. Porque os guardas dão muito dano. Tá vendo? Então ele vai de boa, tá vendo? Deu shield block. Shields não, quer dizer? Bateu, vai correndo. De novo, ele dá slow e vai embora. Dá slow e vai embora. Dá slow e vai embora. De novo, esses bichos batem muito. Eu não posso... Ó lá. E lembrando que, além disso, eles ficam... Ó lá. Tá vendo? Tem um buff azul que eles castam. Se aquilo passar, eles tomam 35% menos de dano. Ou seja, demora. Até agora... Tá, até agora tá meio tranquilo. Tranquilo, né? E o grupo da direita... Eles foram pra sala da bruxa. Voltaram. Beleza? Até agora os dois estão... Ninguém morreu, ninguém fez nada. Até agora tudo tranquilo. De novo. Passou o grupo dos guardas, você vai ver que eles já vão começar a fazer dungeon mais rápido. Ok? Tem dwarf e warrior. Night elf da mortal com armadura... Sim. Aqui é night elf, né? Tá, raça não. É tudo night elf agora, se eu não entendo. Ó, night elf. Night elf. Night elf. Night elf. Night elf. Dark iron dwarf. Aqui eu paguei pau. Dark iron dwarf, o que ele faz? Primeiro que ele dispela debuff nele e ele ganha dano. E nessa DG tem bastante debuff pra ele dispelar. Como o da bruxa no primeiro boss. Ele tem o do... Dessas bruxas desse teste. Aquela marquinha que você toma mais dano. Então tem várias coisas que o dark iron consegue dispelar. E lembrando, o heaping, quando vem os fantasmas, eles destacam e o hitter tem que dispelar. O dark iron também se dispela. E ele dá dano. Então também é bacana. Tá? O necrotic ele não dispela, ok? O dark iron não dispela necrotic. Eu tenho 99% de certeza. Porque a gente testava no beta e a gente testou lá o negócio. Eu só não vou dar 99% porque pode ser que mudou, eu não sei. Tá? Aqui eu quero falar sobre esse teste, que isso aqui é muito importante. Tá vendo essas thorn shapers? Tá vendo essas bruxas aqui? Essa bruxa aqui? Tá vendo essa bruxa aqui? Essa da caveira. Tá vendo que colocaram a caveira? Essa bruxa é extremamente importante. Tá vendo? São três bruxas e dois constructos. As bruxas, elas castam um negócio que se sair... Não isso aí. É o... É o reconstitution. Se passar, você vai ver que esses constructos... Olha lá. F de reconstitution. Passou. Passou. Tá vendo? O trash... Tá vendo? O trash foi pra full de HP? Já fudeu um pouco. Tá? Isso não é agradável de acontecer. Eles vão ter que matar o trash de novo. Claro que é bursting. Não é tão ruim. Mas lembrando que esse F de reconstitution tem que interromper. Tem que... Ah, de novo. Vai castar. Cancelou. Agora, qualquer constructo que tiver lá, eles vão... Ah, e o bicho tá vertando que o bicho tá azul. Quer dizer, ele tá bufado. Então ele dá tipo 50% mais de dano. Isso também não é agradável. Eles não tem ninguém que dispere. Ninguém do grupo aqui dispela. Então se tivesse um mage, se tivesse Demon Hunter, alguma coisa dispelava, tem. Mas eles não tem. Então ele só caia e tá pra longe. Não tem problema. Mesma coisa, essas bruxinhas também tem que cancelar. O grupo da direita, eles tão fazendo a parte de dentro primeiro. Ah não, eles trouxeram a bruxa pra dentro. Mesma coisa, só que trouxeram a bruxa pra dentro. Lembrando que esses trashs, eles tomam dano do fogo. Ok? Eu não sei porque eles não tão levando no fogo. Agora, o fogo aqui, ó. Ó, eles vão passar no fogo e dá dano. Tá vendo que a bruxa tá parada no fogo? Tá vendo que ele tá deixando a bruxa no fogo? Perfeito. A bruxa, você tem que, essa bruxa grande, você tem que deixar ela no fogo. Qualquer bicho que seja do mal aí, toma dano do fogo lá. Tá vendo? Que ele deixa as bruxas no fogo. Isso é bacana. Aumenta o DPS do grupo. Tudo. É, o Swagfish morreu ali. Então, tem que ficar ligado o tanque dessa aqui. Tem que, de preferência, deixar as bruxas, essas bruxas em cima do fogo, pra aumentar o dano que o grupo dá, né? Não é o dano de ninguém, porque é o dano do cenário. Mas, é bacana. A Dark Knight, eu fui dar mortal... Eu nem tomo ciência disso. Mas, é porque eles... É só treinar, velho. É só treinar. Não é tão coisa. Com Monk, com Druida... Tá. Lembra que a gente fez um grupo deu BLE nesse bicho, e o outro grupo deu BLE no porco. Então, a diferença é que esse grupo, o Abra Kidabra, já deu BLE no nado dos bruxas, e não vai dar BLE no bicho. Esse bicho, mesma coisa que a gente viu na última DG. O Warrior não vai levar o boss pro fogo. Normalmente, você levaria o boss no fogo a partir de 10, 12 stacks, ele limpava e dá dano em todo mundo. Além disso, aparecem uns espinhos na batalha, nas pessoas, você tem que bater ou usar cooldown pra sair. Tá? Ali, aparece que o Dr. J tá preso, pronto. Aí, agora ele quer limpar agora. Não precisava. Olha lá. Ah, que eles querem usar o Karma, eu acho. Não precisava necessariamente. Lembra aquele outro grupo que fez com 0 stacks limpados? Talvez eles querem fazer um pouquinho mais safe. Concordo, até certo ponto. Vamos lá. Então, acho que eles vão limpar. Acho que eles talvez não vão limpar mais, não. Vamos ver. E lembrando que se passar de 20, 30, 40 stacks e você for limpar, aí todo mundo vai tomar mais dano. Então, passou de 30 stacks, é melhor você não limpar. Você devia ter limpado antes. Se for limpar com 30, 35, 40 stacks, aí o pessoal usa com o dano ofensivo porque não é agradável o dano que dá. Tá? Então, acho que os dois vão dar BL no porco, talvez. Aí, optou por limpar de novo. Olha lá. O dano não é muito... E lembrando que isso aqui tá no Fortified, ok? Tá vendo? Quase 50% da HP todo mundo. Se fosse no Tyrannic, esses caras tendo tomado muito... Claro que eles não teriam feito isso. Mas lembrando que eles podem estar optando por fazer safe, porque o outro grupo nem limpo. Coelido. Rogue Combate, absurdo, batendo demais. Então, no Thresh, sim. Tá vendo que no boss, na esquerda, o Monk bate, tá batendo mais. Mas, realmente, o Rogue Outlaw, que é o combate que você falou, ele bate muito em A1M, sim. Por isso que... Tá, agora o Warrior tá pegando, tipo, bastante pessoa pra ficar aqui. Lembra que essas... Essas lesmazinhas, elas costumavam dar bursting. Hoje não dão mais. Depois do penúltimo patch, elas não dão mais bursting. Então, você pode chamar ela com tudo, que não tem problema. Além disso, apareceu o Ripping. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o dano do Rogue Combate ali, ó. Vamos lá ver, ó. Olha lá, 160, pá, 165. O outro 100. O Monk tá tentando... O Monk tá pensando em... Será que eu acompanho? Será que eu não acompanho? Só que o Rogue tá tomando um pau ali, peraí. Procou o Threator's Covenant dele. Ele tá apanhando 15% a mais. O Druida tá com 15 stacks de... Ih, o Druida vai morrer. Não, calma. O Druida tá com 15 stacks do Ripping. Vários bichos bateram nele. Não, e acabou, perfeito. Mandaram bem, ok. Beleza, acabou os stacks de Necrotic. Acabou o stack do Ripping. E estabilizou o grupo do... Da Abra ali. Meio que deu um show, assim. Foi bonito. No MDI tem uma ordem pra matar o boss? Se não, porque eles começam... Ah, não. No MDI é fixo o lugar que abre ali, tá? No live não é. Mas no MDI eles mandaram um anúncio. É fixo. A ordem que começa é fixa. Mas na teoria você não precisaria matar as bruxas primeiro. Tipo, por exemplo, esse boss que mataram o segundo, tá vendo? O grupo da direita... Esses dois grupos estão fazendo o Goliath como segundo boss. Na outra que a gente viu, eles não fizeram. Eles mataram o porco, depois foram, sabe? Algumas DGs você... Tipo, Freehold que a gente viu. A Angra do Falcão. Você até tem uma ordem que pessoas fazem diferente. Mas a maioria é fixo. Vamos chamar de fixo. Ok? Aí agora a gente tem dois Belles de novo. Eles vão limpar... O Monk morreu de novo. Acho que ele tava sem Karma. Tem muita gente com stack de Necrotic. Apareceu os Maggotzinho. O Tanque não deve estar nem um pouco feliz ali. Mas foi de boa. Até que não recolocou. O Monk já morreu duas vezes, né? Foi o Monk que morreu duas vezes. E na direita foram três mortes. Ok. Aqui a gente... Lembrando que essas Gosminhas não dão mais Burst. Então você pode matar elas tranquilo. Não é um problema. Aí vai ter... Acredito que eles vão soltar... BL junto com uma boa parte da Sala do Porco. Não vai ser tudo porque é Burst. Eles não vão puxar tudo. Então relaxa que puxar tudo eles não vão não. Nada, Vini. Tá? Então até agora nada de supostamente novo. A gente tem o grupo da esquerda. Ah, aqui esse grupo você tem que ficar ligado. Tá vendo aquele Bunket Steward? Esse cara, o gordinho. Ele solta esse sino da janta. Não sei como é importante. Dinnerbell. Você tem que interromper essa skill. Porque ele dá Silence em todo mundo. Então a única coisa que realmente você tem que ficar ligado nesse pool. É esse... O gordinho que solta esse Dinnerbell. Passou... O healer... É em volta dele, né? Então se o healer estiver longe ele não toma. Mas é sempre desagradável você dar dano e Silence em todo mundo. Então tem que ficar ligado nesse gordinho pra interromper o gordinho. É só o gordinho que é o problema. Ah, eles vão fazer essa sala com BL? Porque lembra que o outro grupo fez essa sala depois do boss. Do último boss. Lembra? E aí lembrando essa sala de novo. Você tem que ficar ligado nos Hunters. Primeiro. Trepe vermelha e trepe azul. Trepe vermelha dá dano. Trepe azul dá CC. Desvia de tudo. Olha lá. BL. Perfeito. Olha lá. Trepe vermelha tem que sair. Hum, ele vai tomar dano. Aqui ele tá com cooldown, acho. Mas isso aí vai dar dano. Olha lá. Olha lá. Deu 30% do life dele. Então tem que tomar cuidado dele. E outra. Tem que interromper os Poisons. O Poison dos Hunters dá muito, muito, muito dano. Aquele outro grupo quase o Ipou no final com o Poison. Tá? Então tem que tomar cuidado nesse aí. O grupo da direita deu BL no porquinho? Olha o dano boss. Eu não vi. Faz dois minutos que eu tô prestando atenção aqui. A gente tem aqui na direita. Acho que foi. Faz dois minutos. Foi um pouco antes o BL aqui. Então esse grupo tá fazendo esse pull que é quando você entra na danjão na direita, sabe? Que aquele grupo fez depois do último boss. Acabou o último boss. Você pode falar com a moça. Você é teletransportado pro início. E faz. Eles optaram por fazer antes daquilo. Com BL. O que eu sou super a favor. Porque aquele pull sem BL é um caos. Beleza. Agora puxou tudo na sala do porco. O tanque tem avatar. Então você vai ver que o dano do tanque vai ser meio desagradável. Só que lembrando que ele tá tendo que kaitar. Tá vendo que ele tá tendo que kaitar? Porque de novo. É fortified. Os bichos estão mais tensos. Então ele vai batendo e vai voltando. Vai batendo e vai voltando. Vai batendo e vai voltando. Lembra que a gente falou do mês de fort... Hum... O Monk errou o ring of fish ali. Mas tudo bem. O Warrior pulou pra longe. Acredito que vai... Resetou os necróticos. Na direita. O que a gente tem ali? A gente já deram um BL. Morreram cinco pessoas. Agora eles já limparam... Em volta do porco. Mas não limparam a sala do porco. Esses caras estão... Um que é? Uns 20, 30 segundos atrasados. Até mais. Eles vão fazer o mesmo pull do outro grupo. Hum... Mas o... É, o Warrior foi... É, foi meio óbvio. Porque o Warrior foi pra um lado e o Healer tava do outro. Ali eles não se coordenaram. Tá vendo que o Healer não tinha range. Deu loss. O Warrior entrou pela esquerda e saiu pela direita. O Healer não fez isso. O Healer entrou pela esquerda e falou... Ops! E deu a volta. Então o time da direita não vou falar que tá tão coordenado com o time da esquerda não, tá? Aí o pessoal deram o Behead no Warrior. King of Peace pra esperar. Tudo agora estabilizou, acredito. Beleza. Porco. O que o porco faz? Porco, costa e gosma. Bate nas gosmas. Só. Quando a gosma morre... É... Depois vai sair umas poças verdes do chão. Esse é o Tender Eyes. Ele mira no jogador e dá um cone na frente. Você só tem que sair da frente. É muito fácil pra melee. Você só vai pra esquerda e direita. Note que o Healer também tá ali perto. Porque o cone é muito... Ele engana bastante. Ok? Então tente ficar perto do boss se você puder nessa... Porque é bem desagradável desviar às vezes de longe. Às vezes você acha que você tá longe e você toma no canto. Então se você ficar perto do boss, beleza. Além disso, o boss vai invocar esses quatro Hades que vão lentamente pra perto do boss. Tá vendo que os rogues tão dando cleave? Você nem percebe. Eles tão dando... Essa coisa vermelhinha é o rogue batendo em Awe. Então. Olha lá. O boss comeu o Hade. Se esses Hades chegarem no boss, o boss come o Hade e ele vai dar mais ânimo. Ok? É só isso. Como não tá no Tyrannic, eu não acho que vai ser problema. Então os Hades... E detalhe. Se o Hade chegar enquanto o boss tá fazendo essa animação de cuspe, ele não... Ele até terminar a animação... Ele não... Até terminar a animação, ele não consome o bicho. Então... Ok? Isso é chuva? Não. A gosminha é só matar. Toma cuidado com o verde no chão. É só um dano desagradável. De novo, os quatro mobs. Vai chegar... Aí. Chegou perto. Os rogues ligam o Awe deles e começa. Lembrando que esses mobs tomam Slow, tomam Stun. Comeu mais um. Comeu mais outro. O boss tá com três stacks já. O pessoal da direita tá com basicamente quase a mesma porcentagem. Nossa, o druida tá com tipo muito stack das gosminhas. Tá? Eles devem tá tentando pegar o hippie junto com o boss. O porco tá com 50% de gapinha aqui e o porco já morreu. Beleza. Depois dá uma olhadinha nos ríos pra ver se eles mudaram alguma coisa. Pode ter boas pistas aqui. Vamos lá. Temos o druida. O Elcerate tá com Spring Blossom, Cultivete, papapá. Temos Swiftman de cura e Mastery. Regrowth dá o overtime do Lifebloom e Mastery. E o outro dando a área do Sunfire e mais Mastery com Haste e crítico. E o Gravity Druid, os mesmos talentos. Esse aqui tá crítico, não tá Mastery. Esse tá com Haste. O Autumn Leaves. Esse aqui é o que o pessoal usava pra hard e pra dungeon antes. Ele colocou um. E... Aqui o Innervate. Ganha Intellect. Pra cada magia que você solta... Ah tá, é o que o druida balanças às vezes usa. E esse aqui tá com Paco, que é passivo. Esse aqui tá com dois de Haste. É o equipamento. Os talentos não tão diferentes. Mas o equipamento tá. Vamos ver os Warriors em questão de Trinket. Haste. E... Quando você vai morrer, você ganha um Absorb. E... O outro... O da... Ah, esse aqui é o que você quer bater single target. Toda vez que você bate numa pessoa da melee, você gera um stack... Esse é o da Jaina, que gera um stack de Frost. E o de Haste pra bater. Então, esse Warrior, ele quer bater supostamente mais. Não tô vendo a grande diferença em single. Vamos ver em single. Quem é o E não faz tanta diferença aquele do Frost. Pra Paladino faz, pra Warrior não. Não tá. Cascão Fernando, muito obrigado pelo follow. WCHR. Desculpa, acho que não apareceu. Eu não falei, desculpa. Então, WCHR e o Andi AMD André. E o Black Joss 12. Muito obrigado pelo follow. Senta-se à vontade também. Se eu esqueci de mais alguém, fala oi. Que eu falo de novo. Não tem problema. Tá. Essa mecânica desse boss é a mesma coisa. Ele tem duas mecânicas simples. Uma, ele vai dar um cast. Você vai ver um cast. Esse aí. E pay. Vai bater no tanque. E vai dar um dot. Tá vendo que ele tomou um pau? Lembrando que o Warrior pode refletir essa magia. Então, ele reflete uma, toma outra. Reflete uma, toma outra. É super simples. Tá? Além disso, ele vai dar uma disease numa pessoa. Se você pode dispelar. Na hora que você dispela, ela vai fazer uma área verde no chão. Se alguém tiver nessa área, vai tomar dano. E a outra pessoa vai pegar e tomar disease. Não é pra tomar. Tá vendo? É só pra acabar isso e ir embora. Se você dispelar, a outra pessoa dá. Pra você ficar passando essa disease pras pessoas é péssimo. Então, o healer vai, dispela e volta. Ou espera acabar. Não tem problema. Depois, enquanto isso, a esposa dele fica soltando essa coisinha no sonho. Você só tem que desviar. Isso é meio óbvio. Aí, toda vez que ele morre uma vez, ele volta e dá mais dano. Morre uma vez, ele volta e dá mais dano. Quando ele tiver com três stacks, que é a segunda vez que ele volta, ele invoca a esposa dele. Ela, você só tem que cancelar pra não bater em aue. Só isso. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma. Ok? Ah, me dá uma pitangue. Eu não esqueci de você. Nidududu. Eu não esqueci de você, Deus. Isso daí faz tempo. Acho que compensa deixar o hard frame da Blizzard no lugar do LVW. Eu jogo com o hard frame da Blizzard. Eu adoro o hard frame da Blizzard. Ele mostra tudo bonitinho. Mas, frame é algo pessoal. Ok? Quem fala que você precisa do LVW é mentira. O LVW é uma preferência como o da Blizzard é preferência. O importante é que o seu frame tem que mostrar tudo e tem que ser fácil de você ver. Tem frames que ficam horríveis. Você tem que configurar de um jeito fácil. Ó, tá vendo isso aí? Eles vão sair e der o Shadow Melody. Tá vendo? Night Elf. Eles saíram correndo, deram o negócio do Night Elf, resetaram e vão matar o boss porque falta 5%. Matou isso aqui, eles vão lá e matam o resto. Tá vendo a mesma coisa? Ótimo fator Night Elf. Beleza? Aí, assim, esse boss aí, o boss ele vai fazer o quê? Ele vai invocar... Primeiro que ele invoca um ad. O ad, você tem que deixar ele de preferência perto. Tá vendo o adzinho? O ad, o que ele faz? Ele solta uma magia. Se passar, ele dá stun numa pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que matar o ad. Olha o druid ali. Você tem que matar o ad. Na hora que o ad morre, você tem que queimar o corpo dele. Pra ele não reviver, ó lá. Ó o fogo. Tá vendo aquele foguinho? É o que o druida jogou pra queimar o corpo dele. Então, o que que tem que fazer? Uma pessoa, normalmente é o healer, ele fica pegando esses fogos na sala. É um frasquinho. Morreu o ad, joga da fogo. Morreu o ad, joga da fogo. É só isso. Eu acho muito ruim o ad-frame do LVW. O da Blizzard é muito bom, só que não deixa a barra, demanda energia. Mas, isso, o que você falou, você resumiu, meu. Eu só tiro a barra de energia. Tá vendo? Aquela mana. É que no torneio eles deixam pra gente ver, né? Mas, normalmente, eu não deixo, não. Mas eu concordo com você. Mas, de novo. É preferência. Eu não sou muito fã do LVW, porque ele buga às vezes. Me dá uma agonia. Eu tenho alguma agonia, eu tenho que ficar bugando. Sabe quando você... Principalmente quando eu passo um patch, você tem que ato... Ai, eu sou... Mas é preferência. Pra healer, eu acho da healer, Blizzard ruim, mas é aquilo que eu... É, o negócio, exatamente, é pessoal. Eu uso só os frames, eu vi, porque eu posso editar da maneira que eu achar melhor. Mas, se você ativar também, o resto... É, gente, é tudo... É que frame é tudo pessoal mesmo. Contanto que mostre tudo bonitinho, é... Ah, eles voltaram no começo. Eles nem pegaram aqueles bichos. Eles pegaram esse, que é mais fácil ainda. Maravilha. Então, lembra aqueles trash que eles esqueceram? Eles deixaram no começo? Eles não deixaram. Eles deixaram pra agora. Porque esses bichos são realmente fáceis. Esses negros deram uma aula de waycrash agora, hein? Não, eles deram pau. Então, acabaram o boss, falaram com a mina, voltaram pro começo da Janjo. Isso aqui chama aula de waycrash. Esses caras mandaram bem... E aí...